Fala galera, ligado no canal de Superlutas, Laerte Viana na área, hoje com a pior notícia possível que poderíamos receber nesta sexta-feira, véspera do UFC 274. Charles Dubronx não é mais campeão peso leve do UFC. A luta está mantida, vai rolar Dubronx vs Justin Gate amanhã. Só que agora não vale mais cinturão nessa luta, pelo menos vão para o brasileiro, só está valendo para o americano. Se o Gate vencer, ele se torna campeão peso leve do UFC. Se Dubronx vencer, a categoria fica com o título vago. O motivo é porque Charles Dubronx não bateu o peso para essa luta. Na primeira tentativa na balança, ainda durante o tempo normal que os atletas recebem, Charles pesou pouco mais de 220 gramas acima do limite. Ele teve uma hora extra para tentar tirar o excesso, mas não conseguiu. Então pela primeira vez na história do UFC, um campeão perde o cinturão para a balança. Já tinha acontecido um caso um pouco parecido lá em 2018, quando o Romero também não bateu o peso, nocauteou o Luka Cold e ficou sem a cinta. Mas na época ele não era o campeão, o título estava vago. Então ele venceu e a categoria continuou sem o número 1. O estranho desse caso é que horas antes da pesagem, o Charles usou as redes sociais e fez uma postagem dizendo que o peso estava ok. Mais curioso ainda é uma postagem da lutadora Ariane Sorriso, brasileira, que também vai lutar amanhã no UFC 274 e escreveu o seguinte nas redes sociais. Abre aspas. Parabéns ao inteligente que resetou a balança de conferência do peso dos lutadores e calibrou ele errado com 200 gramas de diferença. Só ficamos sabendo hoje pela manhã que estava dando diferença na balança da comissão atlética. Sacanagem foi terem mexido na balança dos lutadores. Precisa achar quem foi o inteligente que fez isso e prejudicou todo mundo. Só ficamos sabendo hoje pela manhã. Recebemos uma ligação hoje às 5 horas para irmos conferir o peso, pois durante as conferências de peso que fizemos, alguém resetou e calibrou a balança errado. A denúncia é bastante grave, eu vou tentar trazer a Ariane para falar sobre isso ainda hoje, no máximo amanhã, mas o que chama a atenção é que esse limite de 200 é exatamente o que faltou para o Charles bater o peso na balança. Supostamente pode ter sido um erro, não tem como a gente cravar nada do que aconteceu. Ainda não temos maiores informações, então não vou me precipitar aqui, se eleviando de falar que aconteceu isso ou aquilo. Eu mandei uma mensagem para o Charles do Broncos no WhatsApp agorinha, perguntei se ele topava falar, ele disse, agora não irmão, depois a gente se fala. Essas foram as palavras, obviamente eu respeito o momento, não vou ficar insistindo. Também mandei uma mensagem para o Diego Lima, o treinador dele, ainda não me respondeu. Vou tentar apurar para a gente saber o que aconteceu, se teve algum erro técnico, erro de cálculo, se passou mal, o que pode ter culminado nesse desfecho tão broxante que aconteceu do Charles perder o cinturão para a balança. Então fiquem ligados que ainda hoje, no máximo amanhã, vou trazer mais um vídeo, mais um conteúdo para tentar explicar, para a gente tentar entender, vou tentar apurar o que de fato pode ter acontecido. Só três informações rápidas aqui. Essa é a quinta vez que o Charles não bate o peso no UFC. Já tinha acontecido em quatro oportunidades quando ele era peso pena. Outra coisa, o Gate foi um dos primeiros a se pesar, estava aparentemente bem saudável, e teve todo esse tempo para ir recuperando o peso enquanto o Charles estava tendo esse desgaste, sofrendo para tentar tirar o limite. Ou seja, isso pode influenciar amanhã na balança, amanhã na hora da luta também. Para terminar, a brasileira Norma Duman também falhou na balança. Mesmo pesando-se sem roupa, excedeu o limite do peso pena em 200 gramas e bateu 66,4 quilos, recebendo uma multa de 30% da sua bolsa, com o valor sendo revertido para sua adversária. Enfim, o vídeo mais rápido aqui para trazer essa informação, essa atualização tão triste que ninguém queria receber, mas infelizmente aconteceu. O Charles do Bronx não é mais o campeão peso leve do UFC. A luta amanhã acontece, só vale para o Justin Gate. Quero saber como que vocês enxergaram toda essa situação. Charles ainda é favorito, tudo isso vai prejudicar, abala o psicológico. Como é que vocês receberam essa notícia tão bombástica? Coloquem aqui embaixo e lembrem-se, vou repetir aqui, ainda hoje, no máximo amanhã, eu vou tentar trazer mais um conteúdo apurado para a gente tentar entender o que aconteceu. Então se inscreva no canal do Super Lutas, ative o sino, deixe o like, tudo aquilo que você sabe que é preciso fazer para se manter por dentro e atualizados sobre esse caso. Amanhã tem cobertura completa do evento, vai ter o pós depois, eu vou falar com o Charles no melhor momento para trazer para vocês aqui tudo o que aconteceu. Então fiquem de olho, eu conto com a audiência e o feedback de sempre de vocês. Ainda vai dar muito pano para a manga essa história e a gente se vê por aqui. Valeu!